Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ai não, não, não quero. Pedro, continuas a usar vários relógios no pulso ou já percebeste que era uma estupidez? A estupidez é pronto, digamos que é um qualificativo, algo pesado. Digamos que não, porque eu também já não vou para novo, já tenho o quê? 41, vou fazer 42 e digamos que depois isto começa-nos a entrar na fraqueza e aquilo. Era muito pesado, não é? Pedro, tu passaste de protagonista de novelas a desaparecido das novelas. Tu odeias o Lourenço Ortigão? Ai, eu adoro o Lourenço Ortigão, é meu grande amigo. Um grande abraço, Lourenço. Na semana passada tivemos três horas ao telefone a pôr a conversa em dia. Eu acho que passei um bocado o testemunho ao Lourenço. Mas no que diz respeito a chorar e morrer nas novelas, acho que o recorde ainda é meu. Mas não, sou grande amigo do Lourenço, adoro o Lourenço e pronto, é todo bonitinho e todo bem constituído e acho que faz um galã de novelas maravilhoso, provavelmente melhor que eu até. Ó Pedro, tu ainda és amigo de Mafalda Veiga? Claro que sou. Não, Pedro, mas queríamos saber se como passou de moda andas a tentar fazer amizade, por exemplo, com a Carolina de Lange. Ah, minha Carolina, minha Carolina, que teve também no Festival da Canção. Ó meus amigos, vocês são tramadas. A Mafalda não passou de moda, vocês é que devem andar a ir aos sites errados, vocês têm que fazer um refresh. Eu não sei que sites é que vocês andam a ir e que programas de televisão é que vocês andam a ver. Provavelmente não os melhores, tirando a máscara, que era um grande programa de televisão, doado ao visual português. Mas a Mafalda não passou de moda. Por acaso a Mafalda é um fenómeno engraçado, como ela vai cativando sempre um público muito novo, e a Mafalda é sem dúvida das pessoas que melhor escreve-me, é que eu depois ainda respondo a sério às perguntas que vocês me fazem, isso é que eu acho fantástico. Em relação à Carolina, eu acho que há algo de Mafalda Veiga, acho que haverá ali alguma influência também que a própria Carolina não negará, e acho que é perfeitamente compatível gostar da Mafalda e gostar da Carolina. Já se me falasses de outros artistas, se calhar a resposta ia ser complicada, mas não é essa a pergunta. Não, não vamos por isso. Vocês estão a dormir, porque esta até era fácil de responder. Mas escuta, Pedro, então já agora que falavas da máscara, pergunto-te se consideras que ganhar a máscara foi o teu pico de popularidade dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos não estás-te a esquecer de Ana Galvão. Você é o L mais fraco. Adeus. Estás-te a esquecer desse grande problema. E não sabes qual é que foi o meu pico de popularidade. Portugal organizou a Eurovisão, não foi? Eu não apresentei, apresentaram as 4 meninas e muito bem, mas a RTP deixou-me, foi muito simpática e eu acabei por estar no projeto com o Pedro Penim a fazer as conferências de imprensa, que é uma coisa que não teve, muito mediatismo, que era uma coisa mais interna isso. Eu acho que foi a coisa que eu mais adorei fazer nestes últimos 10 anos de trabalho. O mediatismo, em termos de mediatismo, ok meninas, vá. Vocês são capazes de ter aí um tucachinho de razão. Olha, e já agora Pedro, diz-me uma coisa. Com o look fechado, o que é que tu tens feito para te divertir nas notícias de fim de semana? Sabes que eu já não andava a sair muito à noite. Eu acho que também tem a ver com a idade. Mas o sítio onde eu mais gosto, eu vou a, ia ser o ano passado o Decimone, que eu vou a Eurovisão mesmo, às cidades onde são feitos a Eurovisão. Sim, sim, também sabemos dessa tua faceta, sim. Guilty pleasures. Mas há um sítio que é o Euroclube, que só passa músicas da Eurovisão. Portanto, é aquela minha semana do ano, onde eu gosto de sair à noite, porque eu gosto de dançar, e mesmo sendo em línguas que muitas vezes não sei falar, cantar. Ó Pedro, Pedro, escuta. Eu escuto, filho. É a última pergunta que temos para ti, Pedro Granger. E a pergunta é, a seguinte, deixa-me aqui abrir e ver. A pergunta é, secretamente adoras parecer que tens 12 anos, não adoras? Não, isso é tão mentira. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Vocês é que me andaram a enganar durante muito tempo. A culpa é toda vossa. Se eu estou a pagar uma psicóloga agora, a culpa é vossa. Porque eu durante uma data de anos, vai, é pequenino, é pequenino, tem cara de bebê e o Peter Pan e o síndrome de Peter Pan, e eu tenho 42 anos e com 30 e tal anos. Continuava a fazer séries e filmes e novelas, ok. Ah, é um papel para a tua idade. Ok, eu tinha 32 anos, então o que é que vai fazer a minha namorada? A Mariana Monteiro tem 19. É pessoal, ela tem 19, eu tenho 32. Ah, pois, a culpa é vossa. E depois pronto, começam a aparecer cabelos brancos, começam a aparecer rugas, e agora eu estou assim um bocado entalado, sabes? Eu para já tinha o síndrome, eu devo ter sido dos poucos atores da minha geração que não fez morangos com açúcar. Porque estava ali um grande problema. Porque eu não tinha nem cara para fazer de aluno, nem cara para fazer de professor. Portanto, nunca tinha papel. E andaram-me a enganar durante muito tempo, a dizer que eu só podia fazer puto xarilas de miúdos. Mas olha, tu ainda usas roupa da cenoura, ou não? Ah, genial! Já usei, mas já não. Olha, obrigada Pedro, muito obrigada. Obrigado eu, um grande beijinho para vocês as três, e continuem a fazer-nos rir e companhia como tem feito até agora. Tchau, tchau, tchau.